Bom galera, hoje a gente vai falar sobre a customização em Diablo 4 dos personagens, o quão bacana ela tá e o quão completa ela também se encontra pra você poder mexer. Então, pra quem não conhece, eu sou o Manoim, sejam todos muito bem-vindos, já se inscreve aí, ativa o sininho igual tá na telinha pra vocês aí, segue a gente nas redes sociais, beleza? Qualquer dúvida que você tiver sobre o jogo ou alguma outra questão, é só deixar nos comentários aqui. Lembrando que aquele vídeo pessoal que eu fiz sobre requerimentos mínimos e recomendados, ele é uma visão de pessoas do NA, pessoas que jogaram o Alpha e o Beta e alguns outros sites também que tiveram acesso através de imprensa que jogaram o game. Então, é uma média que fizeram a linha de recomendação, não é oficial ainda. Lembrando que assim que sai oficial a gente passa pra vocês tudo certinho, mas dá pra vocês terem uma noção usando aquelas recomendações, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, conforme vocês estão vendo aí na tela, esses dois bárbaros sendo selecionados pra você poder criar, você vai ter três tipos de etnia, né, pra poder escolher. E dentro dessa coloração, você vai até de cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da tatuagem, tipo da tatuagem, acessórios na orelha, acessórios no nariz, estilo de olho, né? Não dá pra gente mexer na musculatura do personagem ainda, ok? Não sabemos se futuramente vai ter isso daí, mas um ponto que eu queria ressaltar aqui é que, cara, a questão, principalmente uma das questões que eu mais gostei, é a questão da coloração dos olhos no Diablo 4. Esse gráfico realista que vocês tanto veem eu falar, que é dessa pegada que vocês estão vendo aí, é uma das coisas que eu mais gostei no jogo, porque ela é muito bem valorizada dentro do game, né? Por causa das skins e coisas do tipo. Então, eu queria ver com vocês o que vocês acharam até agora sobre a customização desses personagens. Vocês curtiram? Lembrando que futuramente vai ter outras coisas que vão entrar, que vão ser o quê? Skins, tá? Tipo de cabelo que pode ser que entre com um passe de batalha, tipo de tatuagem, algum tipo de coloração diferente que você queira ter, sabe? Algumas cicatrizes, igual. Uma das criações que eu mais achei legal é a da Rogue, vocês vão ver. E o Necromancer, cara, nossa, mano, o Necromancer, velho, tá muito foda de você customizar, cara. Aquela temática deles, tá ligado? Totalmente obscura agora e, cara, tá muito foda. Então, conforme vocês estão vendo esse andamento do vídeo aí, o cara vai passando, né? Ao decorrer do vídeo, né? Os minutinhos que ele vai mexendo ali, vai passando aleatoriamente pra algumas tatuagens. E essas tatuagens, lembrando que, conforme você compra um pacote de skin também dentro do jogo, você vai ganhar algumas marcas diferentes. Que refletem também com coloração diferente pra você poder botar em um boneco seu. E a partir de qualquer momento, você pode mudar algumas coisas do jogo, do seu personagem. Lembrando que, se eu não me engano, eu acho que a única coisa que você não consegue alterar é o cabelo. E tipos de acessório no corpo, que uma vez que você coloca. Mas pintar o rosto, marca nos olhos, tatuagem pelo corpo, coisas desse tipo, coloração da armadura, vocês mudam o que vocês quiserem, tá? A customização do personagem, ela não engloba somente a criação do boneco. Ela também entra a questão das transmogificações do jogo. E as transmogificações do jogo, gente, tá muito linda. E quando eu ressalto, falo pra vocês o tempo todo é, o Diablo 4, você não vai ser obrigado a ter o passe de batalha pra você ter uma skin bonita. As próprias skins do jogo, elas são lindas e vocês vão ver só quando vocês estiverem jogando, tá bom? Então, gente, é isso. Esse é o nosso videozinho sobre a customização de personagens que eu queria trazer pra vocês aqui. Pra gente poder conversar a respeito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E detalhe, lembrando que talvez o passe de batalha vai trazer com ele algumas recompensas também como as lápides do seu boneco, né? Quando você morre em Diablo 4, você fica com um concreto no chão, uma lápide no chão, que ela fica igual no Diablo 3 quando era a cruz. Só que nesse aqui do Diablo 4, você fica com uma lápide e você consegue trocar ela. Acho que é a lápide que chama, né? Desses negócios de enterro, assim, né? Eu não manjo, gente. Então, se eu estiver falando o nome errado aqui, vocês me perdoam. Eu sou horrível pra certas coisas. Isso é uma parada que eu deveria saber, né? Óbvio. Então, jogo Diablo, coisas gorem, enfim. Dá pra vocês ter muitas coisas bacanas, como coisas que ficam nas costas do personagem. Asas até então, a gente não sabe ainda. A gente teve aquela edição de Ultimate do jogo, né? Que é a versão que, inclusive, a gente vai fazer um sorteio lá na live. 4 dias antes do lançamento do Diablo 4. Vai ter um sorteio de uma edição Ultimate lá na twitch.tv barra o André Arnim. Então, se você quer participar, já vai lá, vai, né? Assistindo as lives. Branca, a gente tem uma loja no canal. E essa lojinha, se você assistir live, você ganha pontos. E esses pontos, dá pra você comprar uma edição básica do Diablo 4. Que eu colocar lá também, a partir de janeiro. A partir de janeiro, eu vou deixar uma edição base do jogo lá. Que vai ser minha, tá? Não tem vínculo com nenhum tipo de parceria, nem nada. Tipo, eu vou colocar lá, pro pessoal poder resgatar. Ok? Lembrando que esses pontos, eles são sazonais, né? Tipo, a gente tem também Season 1 no canal. Então, a cada 3 meses, eu reseto o ponto de todo mundo. Pra que o pessoal possa ter uma chance de diferente. Uma pessoa nova que chega no canal, pra poder ter uma oportunidade. E comprar um joguinho lá. Ou tirar crédito de Steam, ou coisa do tipo. Eu vou botar também crédito da Batonete. Caso você queira ficar assistindo o canal. E não quer comprar um passo de batalha. Você assiste o canal, junta pontinhos. Troca pelos créditos da Batonete. E assim vai. Você não gasta nem dinheiro pra jogar, se você quiser. Então, é isso. Galera, segue a gente aí. Se inscreve aqui embaixo. Botãozinho pra vocês. Daorinha. Redes sociais também. Segue nós lá. Twitch.tv. Barra Mandaralim. Live todos os dias, a partir das 8 horas da manhã. A gente tá jogando vários joguinhos lá. Por enquanto, a gente tá no Lost Shark. Jogando de tabela alguns outros jogos. Triple A, pra poder zerar. Mas, a gente se vê em breve. No Santuário. A partir do dia 6 do 6 de 2023. Um grande abraço do Imp. E até a próxima.